Olá, amigo do Piauí, Jair Bolsonaro. Estou aqui na Índia, está tendo mais uma viagem internacional. Se Deus quiser, será coroada de muito sucesso também. Aí o nosso querido Brasil, um país que está dando certo, os números da economia têm mostrado que isso é uma realidade. Estamos reconquistando a confiança interna e externamente. Isso é muito bom para todos nós. Agora, falando em política, para fazê-la, nós temos que ter um partido. E o momento é esse, ter um partido para dizer que é o partido do Brasil. É um partido que representa a aliança pelo Brasil. E nós, para atingir esse objetivo, temos que formá-lo. Ir atrás de assinaturas, apoiamentos, e é o que vocês estão fazendo no momento. Eu fico muito feliz com isso, porque bem demonstra a confiança que vocês têm em nosso trabalho também. Podem ter certeza. Isso que vocês estão fazendo hoje, colherá frutos que realmente marcarão uma nova fase na política brasileira. Um partido para fazer orgulhar a todos nós. Então, eu agradeço do fundo do coração, todo apoio, toda consideração que vocês estão tendo também nesse momento para formar o Aliança pelo Brasil. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.